Olha, terça-feira é um dos dias mais esperados para o grupo de Paulo Afonsinos. É que as terças e quintas eles se reúnem em nome de uma paixão, a bicicleta. Todos os dias, esta é a rotina de MIT. Ouvir e atender pessoas faz parte do trabalho dela. A bancária passa horas sentada de frente para papéis e o computador. O dia a dia de seu Cláudio também é puxado. O comerciante fica em pé o dia inteiro trabalhando nesta loja. E além de uma profissão cansativa, sabe o que ele e a MIT tem em comum? A paixão pela magrela. Duas noites por semana, eles deixam de ser o comerciante e a bancária para se transformarem em pedaleiros. Eu torço muito para chegar na terça-feira e na quinta-feira para a gente ter pedalada. Aí agora é um grande prazer sair de casa agora para ir pedalar justamente com minha família, minhas filhas. Enquanto seu Cláudio segue com a família, MIT já está no local onde todos os amantes da bicicleta se encontram, na Avenida Apolônio Sales. E apesar de todo o cansaço, ela ainda tem pique para encarar o percurso. Sem isso, eu acho que minha vida seria completamente sem sentido, entendeu? Porque a gente passa um dia de estresse, né? Não deixa... eu sou uma pessoa privilegiada, né? Porque eu trabalho em uma instituição, estou dentro do ar-condicionado, tenho todo o conforto, mas não deixa de ser cansativo a nossa rotina, né? Mas antes de sair por aí, sob as duas rodas, é preciso alongar. Estica, puxa, pula e pronto. De dois em dois, eles vão ganhando as ruas de Paulo Afonso. O grupo Pedaleiros tem cerca de 60 integrantes. E além de fazer bem para o corpo e a alma, serve também para ensinar algumas lições. O foco principal é a questão da educação no trânsito, a parte da atividade física sustentável e a prática saudável. O BTV de hoje terminou. Para você, uma boa noite. Até amanhã. O BTV de hoje terminou. O BTV de hoje terminou.